Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você veio aqui para encontrar profissionais de D&D e da dramaturgia que realmente tentarão tocar diretamente no coração de vocês com uma história épica, espetacular, cheio de dramas, batalhas muito específicas em que tentarão tocar diretamente o âmago do coração de vocês com histórias incríveis, você está no lugar errado. Então, influenciadores tentando realmente demonstrar um belo jogo com mecânicas realmente muito únicas e ou até mesmo programas e fatores realmente diferenciados que tentarão ampliar cada vez mais a gama de seguidores que você tem e a popularidade do jogo D&D como um todo, achou errado. Porém, se está aqui para ver pessoas que amam um D&D à quinta edição e realmente tentam se esforçar para deixar melhor não apenas os nossos, mas o jogo de todo o pessoal aqui que realmente segue o canal como um todo, seja com ombres diferenciadas ou até mesmo tentando melhorar suas fichas e histórias com algumas dicas, conselhos, técnicas diferenciadas, agora sim você está no lugar certo. Bom, eu sou o Wyvern e aqui do meu lado hoje está o Douglas e hoje iremos falar sobre um dos tópicos votados aqui na comunidade do Rolando Dragões. Caso você não nos conheça e não saiba, sim, nós fazemos votações aqui do nosso podcast eventualmente uma vez por mês no nosso Facebook, quanto no Instagram e o Discord do Rolando Dragões. Peço que por favor dê uma passada por lá para conhecer um pouquinho mais da gente. Inclusive temos um tweet e uma Twitter do Rolando Dragões. Lá vocês vão, na Twitch vocês vão ver o jogo Hard in Dark todo sábado às 4 horas da tarde. Eventualmente também alguns outros jogos, eu acabo jogando morrendo bastante, mas em geral acabo tirando algumas risadas como um todo. Recomendo principalmente a comunidade do Discord do Rolando Dragões, onde de longe mais interagimos com a comunidade como um todo. Inclusive agora temos também alguns pontos onde o pessoal pode gastar para conseguir, seja personagens mais otimizados, ou até mesmo mapas estilizados ou monstros. Caso você precise de um bem específico que nós criamos, lá você conseguirá os pontos para conseguir essas conquistas com a gente. Mas já estou falando demais, vamos aqui para o tópico do momento, que seria o problema com a motivação. Então, God Mint Anse. Bom, então eu acho que o primeiro passo aqui realmente seria nós definirmos o que seria a motivação. Essa ideia da motivação seria o que faz o seu personagem ser um aventureiro. Desde que foi no Guia de Iniciantes, a gente chegou a ter uma comentada nesse pequeno processo, de como é importante realmente na criação do seu personagem, você especificar ali o que motiva ele, o que realmente faz com que o seu personagem acabe querendo sair da cama todo dia. E principalmente o que faz ele ser um aventureiro, ou querer ser um aventureiro, na verdade. Sei que na grande maioria dos pontos o pessoal acaba fazendo histórias realmente mais dramáticas, onde literalmente toda a sua família acaba morrendo. Mas muitas vezes pode ser um processo um pouquinho mais simples, e senão você acaba sendo expulso de casa, e acaba realmente querendo fazer sua própria família, por causa que seus problemas familiares eram muito complicados, e então você acaba querendo fazer uma família de verdade e única para você. E para isso você segue a sua aventura. Para número um, conseguir dinheiro suficiente para que você consiga ter um local para você. E número dois, realmente ser amado por alguém. Para isso você decide ser um aventureiro, para ser importante. São pontos bem simples, mas tem algum contexto, tem um porquê, e principalmente faz o seu personagem seguir uma aventura. Acho que o mais importante é a gente olhar de falar o que é uma motivação em RPG, assim, mais específico ainda em D&D, vamos colocar todos os pontos aqui. Para quem já ouve a gente, sabe que a gente é só de D&D, quinta edição. Para quem lê o título desse podcast, também sabe que a gente coloca lá podcast de D&D, quinta edição. Então, só para deixar bem mais claro, D&D, quinta edição. E assim, uma coisa é você ter motivação. Vamos pegar um exemplo da realidade e vamos tentar transpassar um pouco. Porque assim, por exemplo, se a gente tem uma motivação de, sei lá, ser um influencer, vamos colocar desde bem no nosso mundo real. Um influencer, vamos dizer assim, se você tem, o seu personagem quer ser, sei lá, um jornalista, alguma coisa assim, só que só da cidade dele, isso não é uma motivação, digamos assim, tão ampla para você virar um aventureiro. Eu acho que o que a gente tem que lembrar é que um personagem de D&D, ele tem que meio que obrigação ser um aventureiro. E a motivação dele tem que ser a motivação de um aventureiro. Ele precisa dar aventura para conseguir isso. O exemplo que o Ivar deu, por exemplo, ele pode ser uma pessoa que tem algum tipo de habilidade extra. Com esse tipo de história simplista, dá para tirar aí um guerreiro ou um bárbaro, quem sabe. Claro, se for para constar um pouco a história, ele pode treinar em algum monastério, ou treinar em algum lugar e aí se virar outras classes. Lembrando que sempre a gente fala sobre encaixar bem a nossa história, a história narrativa com a mecânica. Essa é uma história só onde a Ivar falou, não pode ser um mago. Ah não, dá para ser um rogue também, um rogue também seria um pouco mais fácil. Então, com isso, a gente tem que saber falar. Tudo bem, a motivação do personagem é X, ele tem que conseguir isso pela aventura. Então, o meio do personagem tem que ser a aventura. Ele tem que estar disposto a sair do local dele, do ambiente seguro dele, para o mundo afora, que é um lugar perigoso, ou deveria ser um lugar perigoso, para conseguir mais motivações. Então, por exemplo, você fala que o personagem quer ser um influencer dentro da cidade dele, ele mora em uma cidade grande, e aí tem uma missão fora da cidade, ele vai fazer? Teoricamente, não, sabe? Então, você meio que acabou matando aí o personagem sem motivação. Você parece que não tem a motivação. Então, é legal você ter uma motivação interessante para um aventureiro. Isso é uma coisa que as pessoas têm que começar a dar uma olhada direito. Claro que tem campanhas de D&D que não são desse jeito. A gente está falando aqui do D&D bem mais geral, e como tem sido feito nos últimos, sei lá quantos anos. Então, veja com o seu mestre, então, também, veja com o seu... Qual é o tipo de campanha? Isso também tem que ser alinhado. A gente vai falar um pouco mais sobre essa relação entre mestres e jogadores, mais a fundo aí no podcast. Então, para você definir a motivação do personagem é o que ele vai fazer ali para frente, e o método que ele tem que ir para frente, geralmente, é a aventura. Não pode ser simplesmente ficar parado no bar, jogando dados com os outros para ganhar dinheiro. Isso aí, para um jogo de D&D, que é um jogo de aventura heróica, ou maligna, ou seja lá como você quer, mas jogo de aventura, matar monstros, fazer coisas, infelizmente, não pertence tanto. Esse foi um ponto realmente muito importante aí que você abriu aí, Douglas, que é realmente muito válido na história da sua personagem, você considerar realmente sua classe, todas as multi-classes, até se estiver pensando nisso, e principalmente seu background no momento de você colocar a sua motivação. Sim, isso é um fator realmente muito fundamental para a criação do personagem, todos esses pontos aí, para que você alinhe corretamente. Então, às vezes, você colocando, você só lendo ali os backgrounds, ou vendo as considerações da sua classe, até mesmo a sua raça, que raça também, o D&D 5E ali cada vez mais, está menos importância para a raça. É, a gente faz uma crítica melhor sobre isso, mas, em geral mesmo, até com essas características, você tem como criar motivações específicas para a sua personagem, a interação do mundo. Bom, vou colocar aqui apenas algumas especulações. Caso você seja um mago, você às vezes gostaria de saber uma magia específica, ser forte o suficiente para aprender uma magia forte, talvez porque um mestre antigo seu acabou sendo teletransportado de uma maneira errada, e você não sabe para onde ele foi. E só a magia, o teleporte ali, que te daria essa informação, mas você ainda não é forte o suficiente. Para isso, você segue a aventura, tentando conseguir dinheiro o suficiente, influência o bastante para terminar os seus estudos e conseguir aprender isso. É uma ótima forma de te dar uma motivação. Fatores como raça ali, você sendo um Tifling, por ser só Tiflings, normalmente não são bem vistos na sociedade. A maioria dos mundos, isso é um dos meus mundos, pelo menos. Então, você realmente ser um Tifling que acaba querendo ser bem visto na sociedade, ou isso acaba faladinho só por causa disso. Olha só, só pela raça do seu personagem e as características que ele acabou vivenciando, você acaba dando uma motivação e uma classe para ele com o mesmo contexto. Talvez não fique muito bom mecanicamente, provavelmente o André vai discordar de mim em qualquer dia desses, mas de cabeça aqui, pelo menos, eu acho que não fica tão interessante, mas... Eu já concordo. Não, vai carisma alto, depende da sub-raça, você ganha ali umas coisinhas legais. Tem um Hellish Rebuke para quem te ataca, dá para fazer. Eu estou lembrando dos pontos que algumas das raças ali do Tifling tem. Alguma que realmente aumenta tanto a constituição quanto o carisma, eu sei que a maioria das é pelo carisma. Eu acho que tem todas as carismas, deve ter alguma de força, mas dá para fazer, Tifling Paladino é fazível, vamos dizer assim. Então, se tem uma de força, também já é válido aí. Possível, plausível e tem contexto aí. Você acaba colocando uma motivação aí bem nobre, contextual, para você meio que limpar o nome da sua raça como um todo. Ó, característica forte aí. Muitos motivos para você seguir em qualquer aventura que aparecer na sua frente. Então, essa é a importância, realmente. Você ter uma motivação do que você quer fazer essas aventuras, para que você tem que ter. E, realmente, um objetivo ali. Pode, às vezes, ser um objetivo meio nublado, assim, meio nebuloso, mas você tem que ter ele. Se não, o seu personagem não sair da cama. Uma outra pergunta ali, que a gente realmente acaba vendo, pode acontecer ali nas comunidades como um todo, é o fator de quem deve dar a motivação ali do personagem em si. O mestre ou o jogador? Três segundos para a resposta. Bom, se você realmente pensou ali, no caso da resposta, acredito que seja quase óbvio que, normalmente, quem deve dar ali a motivação para o seu personagem é o jogador. Ao de contas, tem um contexto com a sua história, a história do personagem deve dizer qual é o motivo dele sair de casa. Claro que temos ali uns casos um pouquinho a partes, variados, onde, normalmente, a sua motivação você acaba resolvendo com certa facilidade. Aí, o mestre pode acabar dando uma nova motivação para o jogo, para o personagem específico, ao longo da aventura, ou a situação como um todo. O personagem acaba perdendo a motivação. Eu lembro que o André comentou que acabou matando a motivação de um personagem muito rápido e ligeiramente na primeira aventura dele. Então, pode ser uma possibilidade também. Às vezes, o mestre vai lá e se empenha muito, e acaba destruindo a motivação do pergador logo de cara. Pode ser que, às vezes, o mestre possa colocar umas motivações novas, extras ou variadas para o personagem ainda se manter na equipe. Mas, em geral, é o jogador que deve fazer essa motivação principal. Com certeza, essa motivação inicial para que ele seja um aventureiro e seguir, realmente, toda essa aventura como um todo e um motivo. Como eu falei, às vezes pode ser uma meio nebulosa, um fator realmente muito vago. Às vezes, até mais interessante quando é bem vago. Eu tenho muito essa mania de deixar umas coisas meio vagas ali, alguns pontos vagos na minha história. Tipo, até onde eu sei, a família do meu personagem morreu. Até onde eu sei. Deixou bem claro essas ênfases aí. Onde o meu personagem sabe, a família dele morreu. Às vezes, pode aparecer um familiar ali ao longo do percurso da história. Isso pode criar novas motivações, dependendo do que o mestre acaba alinhando ali no processo. Mas, a motivação inicial, sem nenhuma dúvida, é o jogador que tem que criar e deixar ali bem claro. Porque o personagem segue uma aventura. É, pra gente ficar um tanto óbvio, né? Que a motivação deve partir dos jogadores, né? Só que, assim, o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas estão esperando que nós apresentemos, né? Nós, como mestres, apresentemos um mundo e a pessoa, a partir desse mundo, ou, quando tá lá, vai querer ter a motivação. Isso já quando o jogo está rolando. Isso pode acontecer antes do jogo acontecer. Óbvio. Você tem ali, você apresenta um mapa, você conta a história, um pouco de lore, as pessoas começam ali a ver um pouco e talvez aí nasçam várias motivações interessantes já agregadas no mundo. E, às vezes, não. Às vezes, é uma coisa mais pessoal, uma história mais profunda, uma coisa mais dramática, que ela não está diretamente ligada com o mundo, ainda que no mundo não tem nenhuma atrelação, digamos assim, com a trama principal ou com a lore do mundo. O que também não está errado e não é pior de forma alguma. Mestres malignos, geralmente, fazem o quê? Pegam essa trama menor e ligam de modo clássico ou inteligente com a lore do mundo. Tem gente que faz isso. Eu aconselho a fazer isso. É muito mais interessante e pega as pessoas muito, mas muito de surpresa. Até as coisas mais simples, você pode fazer isso com os jogadores. Eu quero dar um exemplo clássico do jogador. O Pedrão veio para a mesa e a motivação do personagem dele, a inicial e até hoje é a mesma, ele se deu, que foi que ele queria casar com a princesa. E eu, muito sorrateiro, fui lá e falei, tudo bem. Eu tinha essa princesa pronta no bolso, eu tinha uma das princesas prontas no bolso. Eu falei, bem, eu tenho uma pronta, só que aí, para quem acompanha, para quem não acompanha, spoiler, ela é um dos três inimigos do jogo. São três inimigos do jogo. É o Nightmare, o Byron e ela. Conhecida como o Necromante. Ou agora, quando chamam a Necromante. Mas isso deu de menos. Então, é uma coisa simples, era uma coisa que teoricamente não tinha muita ligação com o plot principal, e eu fui lá e deixei isso além do normal. Deixei de modo dark, porque afinal de contas é a ideia do jogo. O ficar só parado esperando pelo mestre não é uma coisa legal, a gente vai bater mais nesse ponto depois. Sei lá, o jogador que não vem com essa motivação, ou não conversa com o mestre, quais são os tipos de motivações interessantes, ou o que seria agregante para não, é essencial para o jogo. Você tem que ter essa ideia, saber por que o seu personagem vai para frente. Caso contrário, ficar esperando pelos outros, o que o mundo faça por você, é muito ruim. Muito ruim. Bom, agora que deixamos realmente bem claro aí, a parte do jogador em si, do que ele deve fazer, para realmente fazer com que o personagem siga essa aventura como um todo, no contexto realmente da motivação dele, nós podemos dar agora algumas dicas realmente para o mestre, como ele deve realmente fazer com que o personagem possa seguir essa aventura. De fato, é um processo realmente muito importante, mesmo que não seja todo ali a... Vamos colocar a culpa aqui, do mestre, do porquê o personagem faz. O mestre tem que dar também um... Sabe? Abrir ali a mão para o personagem também querer pegar essa aventura como um todo, dar alguns pontos aí para ele seguir. Como eu comentei ali, às vezes, o mestre pode literalmente acabar destruindo toda a motivação do personagem no processo. Mas também tem como você acabar colocando mais motivação para ele, para continuar a aventura, seguir um processo, fazer de uma maneira diferente. Vou até utilizar aqui o próprio espaço aí do Pedro aí de novo, o Erdrak. Como o Douglas falou, realmente a Selene acabou sendo ali o Necromante, um dos vilões ali principais da história. Erdrak só por isso acabou tendo motivos para sair daqui. Ele até tinha, mas de verdade agora ele está ainda mais decisivo de que ele precisa de poder para poder estar nesse patamar aí dela e ou se vingar e ou pegar a mão dela de verdade. Ele ainda está super indeciso nesse processo aí, está tentando descobrir qual dos dois. Mas um deles vai acabar rolando. Então foi um método aí que ao longo do processo, ainda assim, o Douglas deu uma motivação nova para o personagem. O mestre tem, de certa forma, um dever para deixar realmente o personagem, os jogadores mais entretidos e dar uma lida na história do personagem, verificar realmente e ver no processo como realmente pode deixar esses personagens com mais motivos para seguir a aventura, processos para que ele realmente possa colocar mais vontade no que ele faz ali como aventureiro, por assim dizer. Tem motivos para continuar a aventura como um todo. Em geral, o mais importante mesmo, eu particularmente acho pelo menos o mais importante é você ter a história de escrita ali para você realmente poder ler e reler quantas vezes forem necessárias. Você só ter a história falada ali, você ter falado uma vez pode dificultar ao longo do seu processo então você ter a história ali escrita para você saber quais são os personagens importantes para esses personagens em volta ali do jogador, quais são os importantes para ele, o que você pode fazer para, às vezes algumas dicas do que você pode fazer para dar essa motivação para ele. Muitas delas podem ser matar esses personagens, algumas outras podem ser personagens que ele acaba encontrando ao longo da mesa, tem várias variações aí do que pode ser feito para continuar esse empate. Abrir aspas. Aí nesse ponto eu já acho que tem uma outra sintonia aí. Se o personagem tem uma motivação da qual se termina no meio da campanha ou coisa parecida com isso no final ou até mesmo no começo, a partir desse momento o jogador tem que estar ficcionado o suficiente no mundo para ligar para o mundo ou com os outros personagens. A melhor das hipóteses é que seja com os dois. O personagem ele tem a tanta a ideia da camaradagem com os outros jogadores e com os outros personagens e ligar para o que está acontecendo no mundo. Aí vira aventura realmente heróica. Deixa de ser aventureiros que fazem algum tipo de heroísmo para ser os heróis em questão. Você deixa de lado a sua motivação entre aspas e se dá ao mundo. Isso pode acontecer ou não? Isso não deve acontecer. Estou falando isso que tem que acontecer com certeza e todo mundo tem que passar por isso. não. Estou falando que isso pode acontecer e que é uma coisa interessante. Uma vez que você fechou o seu arco de aventura o seu arco de história você então se dedica ao mundo porque você já está ali fixado naquele mundo. Então mais importante às vezes do que a aventura é o gancho o gancho do narrador. Já pode falar, Ivor? Com vontade. Espera aí. Tenho uma história triste para vocês. O Ivor vai narrar um RPG aí para vocês em algum momento. Possivelmente quando vocês estão ouvindo esse podcast já está sendo anunciado mas vamos lá. E aí ficou até vai ter um dia que a gente estava discutindo aqui o André e ele a gente está ajudando o Ivor e tal pelo menos que ele vai narrar e aí ele chegou com a ideia de ele vai narrar pode falar o nome da aventura já? Pode. Não tem problema vou deixar a gente aberta também. Ele vai narrar o Fandelver as minas Fandelver e aí ele falou ah, eu pensei que ele chegar ali na taverna e falar eu preciso de cinco aventureiros e os personagens levantariam. Aí eu e o André tipo então, né? Hoje em dia não é assim mais que funciona. O que hoje em dia vamos lá o que acontece as pessoas não veem mais a aventura isso é um já falando no primeiro tópico do aventureiro as pessoas já não veem mais isso tanto e até mesmo nós como jogadores nos acostumamos com coisas diferentes a gente tem uma coisa um pouco mais sabe de se deixar envolver com a história tem gente que isso ainda funciona eu como jogador se eu estou na situação que o Orwell descreveu sabe me põe na porta da dungeon vamos lá vamos matar alguns acho que é Goblin sei lá sei lá o que for Goblin e o Antito estou dentro rolou iniciativa comigo mas isso não funciona para todos os jogadores isso não é um erro dos novos jogadores mas às vezes pode se tornar um erro sim sabe você tem que ser motivado pelo mundo mas também você pode ficar esperando cair tipo ah, e agora eu vou fazer o que? só estou me chamando não está nada a ver comigo tem uma linha tênue aí sabe ser muito solto e ser muito preso o gancho é uma coisa boa você tem que falar para os jogadores olha se vocês fizerem isso para mim eu vou ajudar isso com vocês porque só alguém pedindo por socorro às vezes não é o suficiente mais no mundo da RPG hoje em dia então esse ponto de conseguir aí fazer pode ficar muito solto tipo ah, só precisam de ajuda ou muito preso tipo é exatamente para um personagem né então isso a gente tem que tomar cuidado tem que ser algo que nas primeiras sessões ainda que uma aventura pronta as pessoas tem que vir em mente esse tipo de coisa elas querem desenvolver os personagens dela eu entendo essa motivação interna da pessoa não do personagem de querer desenvolver o personagem dela isso é interessante isso é bom isso é muito bom para o jogo como um todo mas também às vezes a gente tem que lembrar que a história tem que correr a história do mestre por assim dizer a história do mundo também tem que andar um pouco porque senão uma coisa não vai ajudar a outra a gente tem que ver isso como uma coisa aqui mas tem que trabalhar um pouco ler o background colocar essas o mais importante é o mestre colocar a história do personagem de alguma forma na história ou não sei se todo mundo andar ao mesmo tempo você pega uma das histórias e põe em frente isso demonstra que você está pelo menos lendo agora se o jogador vem chorar ah você colocou a história do amiguinho não colocou a minha você fala pô calma uma de cada vez a gente vai trabalhar todas as histórias agora se não tiver paciência para saber esperar a história dele vir à tona porque você está guardando isso para um outro momento aí desculpa é o tipo de jogador que não tem paciência e não tem muito o que fazer uma campanha aí que pode durar anos ou meses a pessoa não tem paciência para duas ou três sessões é complicadinho então para os mestres aí que estão começando saibam que vocês precisam ler a história dos personagens colocar isso na frente é parte do mestre dar uma motivação sim e não cabe ao mestre interter os jogadores motivar eles motivar não é embebedar eles no mundo de certa forma fazer com que eles liguem para o mundo e demonstrar para os jogadores que o narrador está também atento a eles colocando as coisas na frente então esse é o papel do narrador não é ir lá e colocar a ideia na cabeça do jogador e sim fazer com que o jogo seja tão legal e o mundo seja tão interessante que o jogador e o personagem liguem para aquele mundo pois aquele mundo é onde estão as coisas que ele gosta para deixar mais claro a parte do embebedar não é exatamente esse o motivo do porque sempre começamos numa taverna mas tirando a piada de lado outro fator realmente que eu acho interessante colocar aqui é mais realmente na perspectiva do jogador assim a importância realmente dele de vez em quando acabar realmente dando o braço a torcer como um todo sabe tem vezes que realmente o seu personagem não tem por que fazer as coisas então eu particularmente vou usar a história do Satsujin como exemplo teve um momento que realmente o Satsujin não tinha mais um pra que ou um por onde fazer ali o que estava acontecendo no momento ali da história que estava realmente um pouco antes da mesa acabar terminando mesmo mas não foi por culpa disso eu como jogador ali eu estava vendo que o Satsujin não tinha mais para onde correr então eu dei a ideia assim eu falei para o mestre ali o mestre tem como aparecer ali umas crianças ali realmente pobres e passando realmente fome tendo um pouquinho de complexidade o Satsujin dá uma lembrada realmente da infância dele então com isso ele vai ter pelo menos um motivo para quem sabe tentar ajudar o pessoal fazer uma estratégia mais decente do que o que o pessoal está planejando agora no momento porque se não ele vai fazer o que o pessoal estava falando que era literalmente separar a equipe para um pessoal acabar tentando lá era eu e o Baljur ir lá num templo para acho que era desmissificar ele ou até mesmo tirar a maldição que ele tinha dele tirar o limpar o templo como um todo e os outros dois eles iam direto para um campo de batalha para essa separação de grupo só que surgindo no momento que ele fosse terminar essa missão ele não ia ter mais motivo nenhum para voltar para a cidade e ia literalmente ir para o campo inimigo então eu dei esse braço a torcer aí e dei esse ideia para o Douglas mas ele estamos no meio de uma guerra está cheio aí beleza então então eu tenho para que tentar mudar esse plano que vai dar errado e o Satsujin tentar se enfiar para não matar toda essa galera dito e feito foi lá o que ele tentou fazer seguiu um pouquinho mais a aventura como um todo não tanto quanto eu gostaria mas pelo menos dei esse braço para que a gente tivesse mais umas três sessões de diversão e se não o Satsujin literalmente ir embora eu ia fazer outro personagem é mas é interessante o Ivar que você tem pelo menos a ideia de vamos fazer esse jogo funcionar essa é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais para frente mas é bom você ter em mente esse exemplo porque é muito muito bom esse exemplo de você dar essas dicas para o mestre também porque às vezes o mestre não percebeu ou alguma coisa assim isso é completamente normal o mestre era eu só para deixar claro então isso é interessante você dá também isso para o mestre esse tipo de informação para o mestre e o mestre ser receptivo o suficiente também para tal então um mega exemplo interessante então agora que nós já realmente temos uma coisa especificada explicada nos pontos de vista tanto do jogador quanto do mestre é nossa obrigação também mencionar alguns tipos de problemas com os que realmente pode acabar encontrando ao longo da mesa nesses contextos de realismo melhor que o realismo pode acabar usando como um todo você deu alguns exemplos aí mais abertos até algumas explicações mas ainda assim vamos aprofundar agora o problema mais eu não gostaria de usar essa palavra mas acaba sendo um problema bem comum é essa ideia de que o mestre não faz nada para mim esse contexto realmente de que alguns jogadores acreditam que deveriam acabar recebendo ali de mão beijada todos esses só motivação para ele seguir um porquê já que é logo de cara no início da história a história do seu personagem ia ser um ponto realmente bem importante relevante para que seja já apresentado geralmente você vai lá e sei lá vou utilizar um dos exemplos que eu estava comentando aqui seu pai literalmente desapareceu há sei lá uns 10 anos já que você é um aventureiro você quer que literalmente o primeiro cara que te pede socorro fala que ouviu falar que o seu pai pode estar envolvido nisso não faz nem sentido sabe o cara literalmente acabou de entrar na taverna e pedir socorro para qualquer um ele achar que só por causa de uma cicatriz marca ou por causa do seu rosto reconhecer o seu personagem que talvez tenha visto alguém quem sabe parecido com você ali naquela área você está pedindo demais eu não me daria esse trabalho eu de verdade eu nem muito o que dizer eu ia deixar seu personagem ali você vai fazer outra ficha para mim amanhã é assim quando a gente falou a gente estava falando sobre quem tem a motivação claro que também a gente não pode pensar em motivação linear então é assim esse exemplo da taverna como disse ele é um pouco aberto demais em alguns casos em alguns casos então por exemplo você conseguir ter uma interação por exemplo se a pessoa já está na cidade há algum tempo e aí conhecem o cara que vai pedir socorro cria algum tipo de amizade então quando esse ser aí pede ajuda o grupo os aventureiros estão pré-dispostos isso é o gancho você fez conhecer os personagens primeiro tem um nível de amizade vamos dizer assim e aí acontece a aventura claro que tem aventura que é tipo vocês estão no meio da estrada e a bomba explode que também funciona para juntar juntar o grupo e formar o grupo de aventureiros então mas também esperar que o mestre faça tudo que você quer seja na sua história seja o ponto focal seja que tem outros jogadores na mesa que te dê coisas que façam você o centro e esperar tudo isso enquanto está sentado num canto escuro seu maldito edlord está errado e um outro problema realmente pode acabar acontecendo como um todo é o fator de motivações simples ou complexas que não agregam em nada o que eu quero dizer com isso em geral se você realmente joga RPG há algum tempo você sabe que realmente tem muitos tipos de jogadores se você mestre RPG há algum tempo você sabe que realmente existem muitos tipos de jogadores e fatores realmente diferentes de se fazer uma história não tem bem uma regra de como se criar uma história no RPG como um todo tem algumas dicas ali funções fatores do tipo mas não uma regra específica então cada um tem a sua forma o seu modelo e o seu jeito muitas pessoas podem realmente realizar histórias muito grandes complexas coisas assim de 5 a 6 páginas até 10 páginas eu vou falar de pessoas que fazem literalmente um livro da história do seu personagem pessoas que realmente fazem algumas coisas bem mais simples sem tanto contexto e em si não estamos aqui para falar qual está certo qual está errado e generalizar como um todo mas existe esse problema que seria uma motivação em si simples ou uma história muito complexa que realmente não agrega que não tem um contexto não interessa o tamanho da sua história se sua motivação é algo bem simples ou pior ainda se você já na própria história do enredo do seu personagem você já completou essa motivação o seu personagem fica automaticamente vazio não tem muito contexto a história que sempre me vem à mente quando eu penso em uma coisa dessa é uma história de um personagem que esteve em uma mesa há algum tempo e o cara foi lá e literalmente saiu ali do templo que ele tinha porque ele queria conhecer um herói que ele tinha ali já há muito tempo ele tinha ouvido falar e no momento em que ele foi lá e acabou encontrando o herói dele tão sonhado ali descobriu que o herói na verdade era um grande narcisista muito problemático e com isso ele acabou assassinando o herói e foi embora com isso ele seguiu suas aventuras esse personagem não tem uma motivação ele já completou ali o objetivo dele e agora está vazio a uma página em branco em contexto a gente até poderia nos aqui mestres até poderíamos colocar algumas coisas ali para tentar dar uma motivada falando sei lá provavelmente o pessoal da cidade que agora perdeu ali o mestre deles agora iriam atrás por vingança em cima dele mas aí a gente literalmente criando a motivação como um todo e um contexto já chegou a pensar nisso mas acabou não sendo necessário o jogador não conseguiu participar da mesa mas esses são os casos em geral o importante é que o número um nunca termina a história assim sempre deixa realmente um ponto em aberto ou alguma coisa específica para que realmente tenha como trabalhar em cima para mim é quase essencial e em diferente do tamanho da sua história o quão complexa ela é isso já vem mais de mestre tem que conhecer o tipo de mestre que você tem na verdade para saber se uma história muito grande é o essencial ou uma história simplista acaba sendo mais prática para mim eu prefiro uma história bem simplista que é o meu foco no processo quando eu crio os meus personagens essa é mais simples de ler ver realmente o contexto e trabalhar em cima além disso também tem a ideia de o mundo o mundo também é importante a gente falou um pouco sobre isso em algum outro momento eu lembro até que o André discordou um pouco de mim na época eu vou só repetir o que eu falar e dar o ponto mais ou menos do André que foi o seguinte se a gente vai começar a narrar por exemplo um jogo na Feywild no Beyond Witchlight é Beyond Witchlight? é e aí tem um jogador que nem eu que pelo que a gente está percebendo ali a gente não pode falar com certeza ainda não é bem exatamente o tipo de personagem que eu faria não é bem o tipo de mundo que eu me sentiria bem ou seja eu teria que fazer um personagem muito diferente do que eu estou acostumado para se encaixar nesse tipo de mundo porque eu estou acostumado com outra gama de jogo mas eu teria que ter essa visão de ir jogar esse jogo com um tipo de personagem diferente fazer algo fora do meu comum eu não poderia pegar os meus tipos de personagens que eu faço geralmente não são complexos ou mega interessantes e sim são um bando desgraçado dark com paranoia é um bando desgraçado eu não faço personagens geralmente bons no geral então não encaixa nesse tipo de mundo ou no geral desse mundo então eu precisaria fazer uma coisa um tanto diferente um pouco fora da casinha caso eu queira jogar nesse tipo de mundo eu acho que é muito interessante além de conhecer o mestre eu não me importo de ler uma história de dois parágrafos eu não me importo de ler uma história de vinte páginas tanto faz portanto que me entregue na data só que também tem um tanto de respeito com o mundo que eu já disse previamente não é um mundo feliz não é um mundo alegre não é um mundo florzinha você não vai encontrar nenhum NPC assim você vai encontrar alguns NPCs idiotas você vai encontrar alguns NPCs que são estranhos mas não é da minha característica fazer esse tipo de coisa então às vezes você vai ah eu quero fazer meu personagem distribuir alegria pelo mundo no mundo de Evarene sou F-sorry não rola não é não é bate de frente com o meu estilo narrativo eu diria mais com o meu estilo narrativo não é o tipo de proposta de mundo que eu faço então não agrega em nada na proposta do jogo não gosta da minha proposta de jogo jogue com outro narrador outro fator aí que realmente pode acabar acontecendo esse já para jogadores bem específicos quase tão problemáticos quanto os Dead Lords são os clássicos não liga para a trama ou para o mundo apenas para as motivações clássico Snoop meu personagem apenas o meu personagem tudo deve ser entregado de bandejas e eu e ou toda a homebrew e outras coisas que eu acabo encontrando ao longo das minhas pequenas pesquisas de 5 minutos eu quero colocar na história do meu mestre porque assim meu personagem fica mais forte eu adoraria falar que isso não é uma constância mas indiferente do que o fator aqui é que realmente esse pessoal acaba existindo essa galera que realmente só pensa no contexto do seu personagem único e verdadeiramente só ele é o importante e faz a história da maneira como bem entende e não liga para os outros jogadores em voltas e ou o mundo como um todo como ele é criado e acaba realmente apenas querendo assim de toda forma que as coisas que ele quer acabem sendo colocadas no universo só pelo seu desejo esse é bem difícil de eu não tenho uma forma fácil de falar interagir com esse tipo de pessoa de verdade dá o primeiro primeiro sermão uma segunda vez ali isso daí já deixando bem claro para o grupo como um todo de verdade na terceira vez sinto muito procure sua outra procure seu outro grupo onde isso daí realmente possa ser importante para você nessa mesa não é possível sinto muito você está comentando um pouco antes aqui não tem muito a ver com motivação mas um pouco a ver sobre tipo de pessoa eu tenho uma fala que eu nunca disse em podcast que é tudo é um teste não estou falando de teste de saving throw ou de teste de força sei lá que tudo é um teste quando se diz sobre RPG casos vários tipos de casos a gente está até comentando sobre este caso em específico hoje que era um tempo atrás a gente estava com quatro jogadores que colocaram um pouquinho a mais na mesa a gente chegou chamando o pessoal de fora foi onde entrou o Michel então foi muito certo e tinha um outro um outro ser humano e esse ser humano ele chegou a gente estava quase um ano jogando nessa época e a gente falou assim e na primeira sessão dele ele falou tem como jogar hoje às oito horas da noite o jogo começa às quatro e termina às oito ou seja ele queria todo mundo na época oito pessoas mudassem completamente a rotina delas para adequar a tal pessoa isso é um grande sinal grande sinal que é o estilo snowflake e aí depois entrou na outra sessão eu falei para ele que não entra no meio da ele atrasou completamente tudo eu falei no meio da do anjo não entra e aí a segunda coisa que ele soltou foi um mega mega metagame chamou basicamente todos os jogadores de burro ao mesmo tempo então esse tipo de gente dá sinal sabe você tem que começar a interpretar esses sinais que essas pessoas falam pessoas que falam muito assim só imperativo ou pessoas que só querem falar sobre o que elas o que elas têm para falar ou outro tipo de coisa são sinaizinhos aí esse negócio de snowflake infelizmente tem bastante no dia a dia que todo mundo é mega especial isso é verdade todo mundo é especial todo mundo é único mas todo mundo é único não só você e um outro caso esse pode ser aqui um pouco mais simples eu diria esse tem muitas formas indiretas de acabar acontecendo mas em geral é um que pode não ser tanto um problema é um problema ainda do jogador em si mas ele pode não estar pegando diretamente esse acaso quando ele faz mas pode ser uma constância em si aí quando começa a virar uma constância aí seria o ideal o mestre da esse toque que nem foi no caso do snowflakes que seria o fator do ele travar o grupo e ou o RPG para buscas egoístas eu quero sublinhar e deixar bem claro a frase travar pois é aí exatamente que está o problema em si os jogadores os personagens eles estarem em suas próprias buscas é uma coisa importante é um fator válido indiferente do com egoístas elas são que motivam o personagem e o que faz ele fazer o fim de ser feito o fator de ele estar travando é ele literalmente estar numa constância simplesmente falando que deveria ir atrás da história do personagem dele o jogador não necessariamente o personagem fazendo esse processo esse é o problema unicamente em si quando o personagem se está tentando convencer as outras pessoas do grupo para fazer a vontade dele seja com testes de carisma utilizando realmente de artimanhas ocultando e ou mentindo sobre informações para seguir o processo ele quer para a história isso é algo válido isso é algo interessante e sem nenhuma dúvida muito divertido pois aí fica os outros jogadores pensando quando é que vão descobrir isso e o que os personagens vão fazer isso é uma temática muito legal no jogo eu até chego a recomendar quem quiser fazer esse tipo de coisa porque é bem interessante ao longo do processo mas o jogador em si fica travando única e verdadeiramente porque quer focar na história que ele fez para que os outros jogadores tenham que seguir isso só porque sim isso sim é uma chateação uma aglomeração como um todo que acaba realmente complicando ao longo do processo da mesa isso é também é um sinal de snowflakeismo você falar somente a sua e você parar a aventura de todo mundo é um síndrome de protagonismo gigante isso que não tem nem o que fazer olha sinceramente se você consegue manipular o grupo seja como o Air falou até mesmo por propina troca de favores entre o grupo algum tipo de acordo comum coisa assim agora ficar forçando a barra parar toda hora por causa disso não deixar lembra que tem a sua história tem dos outros players seja lá quanto outros players e talvez tenha uma história do mestre talvez eu digo porque pode ser um mundo completamente sem de box do qual não tem um plot não tem um mega plot como eu gosto de chamar não tem aquela Skyrim que você pode fazer o que você quiser mas tem o Alduin a ser parado o devorador de mundos você faz se você quiser ou não lógico que no RPG pode ser um pouco diferente mas tem gente que faz só o sandbox que é o Skyrim sem o Alduin é ter um estilo mega válido de jogo que eu acho interessante algum dia talvez eu teste isso e eu nasço desse jeito mas não é o meu favorito mas você parar toda hora pra fazer isso é muito ruim você tá travando o de todo mundo tem que lembrar que RPG é um negócio social se você não é associável nesse quesito como jogador ou como personagem tem uma coisa de errada tem que se fazer entender se fazer entender os outros também tem empatia pelos outros que os outros também estão ali então é muito ruim você vai pensar mas todo mundo vai sair ganhando porque eu vou ter um reino sei lá o que sabe você tá empurrando muito isso pra primeiro só a recompensa já tá errado sabe aquele negócio o que vale é a aventura não o final o final da aventura é só o final quando acaba o que importa é a jornada então para com esse tipo de coisa e percebe que o mundo não gira a sua volta é o maior conselho possível agora nós podemos realmente chegar aqui no tópico final aqui desse podcast que seria realmente deixar bem claro específico o como definir melhor as suas motivações em um RPG deixando bem claro que nós estamos falando de RPG D&D quinta edição pois em si em outros tipos de RPGs com certeza sua motivação é totalmente diferente e principalmente como você não tem que ficar se obrigando a ficar em um grupo eu tô pensando em Vampira Máscara na verdade mas dependente do RPG caso você não se obrigue a colocar em um grupo suas motivações e características do personagem podem ser realmente bem mais distintas e amplas e possivelmente até matar outros jogadores é bem plausível mas aí é eu indo muito pro lado da Vampira Máscara vamos focar em D&D aqui em geral realmente o que eu mais recomendo é você verificar as características as características que você escolheu embasou no seu personagem e trabalhar muito nisso como eu falei caso você tenha escolhido realmente a raça Tifling ali no começo do podcast ou seja ter ali uma base na história só por ele ter esse tipo de raça as características ali do mundo como um todo como tratam essa raça em específica já pode te dar alguma uma luz realmente do como seguir o resto das características do personagem com isso você ter uma classe e um objetivo em si outros fatores que podem verificar nisso daí realmente o seu background por favor prestem mais atenção no background que vocês escolherem pois isso daí também pode realmente criar características no seu personagem seja eu particularmente não estou lembrando nenhum background aqui de cabeça lembro do historiador por exemplo do porquê realmente seu personagem seguiu histórias porque ele realmente vai pesquisar mais histórias como um todo você tem que ter um motivo para isso daí então isso daí por si só você já te obriga a criar uma motivação e um pouquinho mais de sei que a palavra está errada logo já corrigido outra vez mas um pouquinho mais de lore desconhecido comumente então isso daí já são realmente passos que você realmente pode seguir rindo para criar seu personagem sua raça sua classe seu background e com isso daí fazer mais características na história e entrelaçar para assim você ter mais motivações a gente está falando de uma motivação como uma motivação base sabe realmente uma motivação base mas seu personagem pode ter múltiplas delas e às vezes ficar trabalhando de formas diferentes ou indiretamente ao longo do processo tem muito contexto que você pode ser trabalhado ao longo de uma aventura o importante é realmente esse primeiro passo esse caminho que você vai traçar você deixar esse o mais nítido e claro possível para o mestre aonde ele tem que alfinetar o personagem para fazer com que ele siga em frente um meio que assim é fácil simples e você já automaticamente já fica entrelaçado na história e ainda consegue vamos dizer assim o favoritismo isso de longe isso é horrível mas consegue aí um agrado com o narrador você demonstra interesse com o narrador seu meio muito mágico que é fazer perguntas para o narrador sobre o que será a história é lógico que isso tem suas ressalvas tem narradores que não querem demonstrar a história e querem que os jogadores simplesmente explorem o mundo isso é uma tática é muito difícil de a gente saber quando o narrador está sendo babaca ou quando o narrador tem uma tática não estou brincando é muito difícil de você saber qual dos dois é porque tem vezes que o narrador pode ter uma tática em mente parece ser um babaca as vezes parece que ele parece uma tática e ele é só um babaca ou o que é parece então você pergunta para o narrador o que tem nesse mundo quais são as religiões tem alguma coisa tem uma história tem uma lenda tem uma escola de magia tem algum tipo de exército mercenário tem isso tem aquilo e você fazer esse tipo de pergunta para o narrador primeiro que ele vai começar a te contar sobre as coisas os narradores vão começar a te contar talvez de modo curto talvez não de modo curto diga para os narradores quando for fazer esse tipo de coisa com os jogadores tentem abreviar o máximo possível a informação para dar aquele lore dump antes do jogo começar que é desnecessário e também prejudica o jogo na maioria das vezes então e isso quando você fala pô esse ponto aqui é legal tem como saber mais sobre isso e aí vocês começam a falar mais um pouco sobre isso e você começa a fazer o seu personagem já de algum tipo de associação pequena ou de alguma coisa parecida com isso ou já ligado com algum tipo de personagem e só com isso você já está entrelaçado no mundo a sua motivação já é mista com a história com o mundo do narrador ela se torna muito mais plausível e interessante não estou dizendo que todas as histórias de personagens de RPG tem que ser desse jeito não estou falando aqui esse é um método muito interessante e que já ajuda muito o narrador a colocar esse seu background essa sua história a frente de todo mundo já ajuda a ajudar o narrador a colocar a motivação na frente do personagem pois já está no contexto do mundo do narrador é muito mais simples para o narrador e querendo ou não vamos ser sinceros o narrador também tem muita coisa para fazer então se você facilitar um pouco a vida do narrador também não mata ninguém e com essa facilidade do narrador também tem facilidade para te mostrar isso então fica muito mas muito interessante então vai essa dica e de esse jeito é muito legal e eu recomendo então gostaríamos de agradecer a todos vocês que realmente ouviram todo o nosso podcast até aqui realmente muitíssimo obrigado a cada um de vocês peço por favor que não esqueçam de dar uma passada realmente mais na comunidade do Rolando Dragões como um todo nós temos tanto um Facebook quanto um Instagram e um Twitter além disso nós temos o Discord do Rolando Dragões lá vocês irão encontrar todos os monstros builds homebrews que nós fazemos ao longo da semana além disso nós também temos o diário de campanha do Rolando Dragões que seria da campanha essa que nós fazemos todo sábado às 4 horas da tarde na Twitch do Rolando Dragões lá vocês vão encontrar tanto esse jogo do Hard and Dark quanto outros ocasionais jogos jogos de dungeons como um todo estamos pensando um nome específico para isso mas seria o Rolando Games onde eu morro bastante e em geral nos divertimos como um todo nessa comunidade nessa grande comunidade que estamos tentando criar por favor considere dar uma seguida na gente por lá não mais que isso realmente agradecemos terem ouvido até aqui desejamos a cada um de vocês uma boa tarde uma bela noite e perfeitas colagens menos para os snowflakes e para o Dead Lord para nenhum deles Mount Doom